A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Silêncio! Silêncio! O quê? A CIDADE NO BRASIL O quê? 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 A culpa foi do mestre linguiça, porque... O quê? A culpa foi do mestre linguiça. O quê? Não, 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 não. Ei, senhor! Nós todos aqui falando do mestre... Que? Escapuliu. Eu vou lhe dar dois. Hum. Ih! Você vai vir! Não, 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 não! Não, 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 não. Não, não, não... Não, 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 não. Peraí! Não, não, não. Na verdade a dona Florinda se parece macaca de feira. Quê? Me escapuliu. Silêncio! 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 Foi o que falou, a velha briguenta. Olha só. Que disse? Me escapuliu. Ah, Gonda Nuno mais uma mãe. Ah, que que é? Silêncio! A Dona Florinda tem cara de ser uma senhora muito boa. Deixa eu ficar quieto, senão me escapulheia, né? Sente-se já!